O Brasil atingiu a marca de 80% da população brasileira acima de 18 anos imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Vamos ver então aqui no telão como está a vacinação? Olha, até agora no total foram distribuídas 230 milhões, 198 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam aí 189 milhões e 61. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassa 129 milhões, 220 mil e o número de brasileiros que tomaram aí a segunda dose ou a dose única ultrapassa 59 milhões 840 mil.